Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Não se esqueça de se inscrever. Acabamos de bater a marca de 245 mil inscritos e já estamos chegando a 246. Então você que não é inscrito, se inscreve aí pra gente chegar a 250 mil até o final da semana. Será se a gente pega? Então ajuda aí. Agora o que eu quero mostrar pra vocês é que o desespero bateu, né? Afinal, chegou. Estamos na última semana de A Fazenda. Pelo que parece, essa será a última roça, pelo que eu entendi, ou terá essa roça mais outra logo em seguida. Vai ser duas roças assim, buf, e já vai pra final. Vai ser coisa rápida. Essa é a última semana de A Fazenda, cara. Não, estamos na terça-feira. Domingo é dia... Vamos ver aqui, ó. Estamos na terça-feira, dia 6. Vai acabar dia 15, né? É a grande final, dia 15. Então temos essa semana. É, temos aí sete... Nossa, temos dez, nove dias, cara. Sem contar a festa de reencontro. Então é, temos poucos dias aí, coisa aí, de uma semana em questão de game aí pra gente ver. Fora isso, vai ser a final e votação. Vamos lá pra mais um vídeo. A Morango lá chorando, cara. O desespero bate, né? Bateu. Agora que seria a hora dela relembrar todos os momentos que passou ali com os amigos, ela tá nesse desespero, cara. Se fosse eu, se eu tivesse chegado até nessa parte da fazenda, eu ia ficar olhando pra casa e guardar na memória todas as emoções vividas naquele local. Ou não, né? Ou simplesmente ia falar, meu, acaba logo que eu quero ir embora daqui dos seus pisos. Mas querendo ou não, a gente sente falta no governo. Olha o desespero, gente. Tá sozinha. Bia desapareceu. Eu não sei onde tá Bia. Depois dos fogos, não vejo mais ela. Ela explicando os fogos pro Pelé hoje. Do nada, a Record vai falar, ó, a Bia também saiu e tome. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Relembrar? Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair, pô. Pede pra sair, cara. E aí já... Já se livra aí. Não tá aguentando pressão. Então, só sair que tá tudo certo, Bia. Sai. Sai que o Naldo tá te esperando. O Naldo tá te esperando com um discurso, minha filha. Quando tu chegar, o Naldo vai falar, ó, amor, senta aí no sofá que a gente vai conversar. E agora tu vai tomar umas bronca aí. Fala se eu ia chegar. Fala, ó, amor, senta aí que eu vou te dar uns conselhos, cara. Porque o problema da fazenda é que ela reflete como a pessoa é no seu dia a dia. Que a gente tem ali o resultado 24 horas da pessoa. A gente sabe como a pessoa é no dia a dia. Se a Morango é uma pessoa tão articulável, tão manipulável, do jeito que ela aparentou ser nessa fazenda, cara, qualquer pessoa pode virar amiga da Morango, quer dizer, e fazer o barraco na vida dela, cara. Virar a vida dela dos avessos. Porque a entrada da Morango poderia ser muito boa nessa fazenda. Poderia, cara. Pô, Moranguete. Poderia se dar bem. Mas conseguiu ferrar com tudo, velho. Eu não sei se o Naldo aconselhou ela por algumas coisas ou o Naldo simplesmente deixou que ela fosse jogar do jeito dela e acabou enxergando as coisas aqui fora. Mas, de qualquer forma, a convivência dela no Naldo poderia fazer ela abrir mais a mente, né? Eu postei o vídeo aqui do Naldo e todo mundo concordou comigo. Falei, pô, uma mulher tem um marido desse que deu um conselho bacana na internet. Não baixando a cabeça pra... Gente, acabou de bater uma notificação aqui que Débora Albuquerque se inscreveu no meu canal. Vou averiguar isso. Caso aconteça, eu averigo. Vou averiguar. Não sei. Não sei. Bateu a notificação. Quando bate a notificação assim, quer dizer que alguém que tem mais inscrito que eu se inscreveu no meu canal. Doideira, hein? Enfim, depois eu mostro pra vocês. Mas, o que eu tava falando lá do Naldo. Pô, o Naldo... Cara, o cara tem uma visão boa de jogo. Pelo menos fora da casa, né? Ele tem um senso comum. Não é como ali a panelinha que segue ali o bonde andando e vai mesmo assim e não se importa. Tipo, ah, queima e doa quem doer. Eu vou ficar aqui seguindo essa parada, dessa resenha da Deolane. Ficar bajulando a Deolane, mesmo aqui fora, vendo tudo que aconteceu lá dentro, como na farofa da GK, a irmã da Deolane, aquela cabeça quadrada. Tava lá com um monte de gente, influenciador muito famoso, apoiando e falando, é isso aí. O Naldo não. O Naldo foi de encontro com essa parada e chegou até a dizer algumas verdades, cara. Se você não viu, procura aí, abre o canal, volta, né? Um, dois, três, quatro, cinco vídeos desse vídeo aqui e você já vai ver o vídeo do Naldo e o Naldo lançou a braba sem medo de ser feliz, cara. Concorda comigo? Comenta aí. A gente volta mais tarde com mais vídeo.